A esperança agora é lula lá, quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lula lá, quero de novo ser feliz A esperança agora é lula lá, quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lula lá, quero de novo ser feliz É triste quando a dor faz o meu Brasil chorar Quero mais respeito, agora é o amor, deixa o coração chamar O Brasil tem jeito, é lula lá Lula lá, freio a nossa estrela, lula lá, o Brasil dá esperança Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar Lula lá, lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade Pra sorrir e brilhar nossa estrela Lula lá, brilha nossa estrela Lula lá, lula lá, o Brasil dá esperança Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade Pra sorrir e brilhar nossa estrela Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil dá esperança Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil dá esperança Arranca do meu peito essa friça O vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro 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 22 é Bolsonaro Eu voto no 22, tu vota no 22 Só vai dar o 22, dá-me 22 Eu voto no 22, tu vota no 22 Só vai dar o 22, dá-me 22 Alô minha juventude do Brasil Quem é 22? Levanta a mãozinha pra cima Vai, vai, e faz o 22 E faz o 22, dá-me Bolsonaro É o presidente do povo que chegou pra resolver Veio salvar o Brasil e derrubar o PT O povo aqui não é besta e não quer mais apanhar Agora é Bolsonaro, chega pro lado de cá Se tu tá pensando ainda, eu vou ajudar você É só votar 22 pra não votar o PT 200 milhões em ação Pra frente Brasil, do meu coração Aquele que foi escolhido Pra ser o governo da nossa nação O país tá em pé, se o progresso chegou Eu sou brasileiro com muito amor Aquela corrente pra frente deu certo É como marcar simbol Vamos todos juntos Pra frente Brasil, Brasil Salve esta nação Vamos todos juntos Pra frente Brasil, Brasil Salve esta nação O Brasil tá no rumo novo Desde que o capitão assumiu O auxílio, o Brasil está salvando o povo O Brasil é nordeste, o nordeste é Brasil O véio é macho, é arretado, é competente Não se isolou, esteve com a gente Esse é o meu presidente Ele é povão Bom coração é destemido Por todos ele é querido Ele se lança nos braços do povo É por isso que eu estive com ele E tô de novo Jair Bolsonaro Tamo junto de novo Ninguém pode contra a vontade do povo Jair Bolsonaro Tamo junto de novo Ninguém pode contra a vontade do povo Ô 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 A 163 foi ele que colocou a água pro Nordeste Foi ele que levou e outras grandes obras que tem realizado Esse é o Jair, Messias Bolsonaro Com o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Com muito carinho tem cuidado nosso povo Meu presidente é Bolsonaro, isso eu não abro mão Vamos junto Brasil conquistar essa nação O mito chegou Meu presidente é Bolsonaro e o povo aprovou O mito chegou Meu presidente é Bolsonaro e o povo aprovou Meu presidente é Bolsonaro A asfalto na 163 foi ele que colocou a água pro Nordeste Foi ele que levou e outras grandes obras que tem realizado Esse é o Jair, Messias Bolsonaro Com o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Com muito carinho tem cuidado nosso povo Meu presidente é Bolsonaro, isso eu não abro mão Vamos junto Brasil conquistar essa nação O mito chegou Meu presidente é Bolsonaro e o povo aprovou Vinte e dois Vinte e dois Vinte e dois É só apertar e confirmar e não deixa pra depois Vinte e dois Vinte e dois É só apertar e confirmar e não deixa pra depois Vinte e dois Vinte e dois É só apertar e confirmar e não deixa pra depois Brasil acima de tudo Deus acima de todos Tamo junto com você Bolsonaro é do povo Dia 30 de outubro Não se esqueça de votar O capitão poder pra família melhorar Vinte e dois Vinte e dois